Fala meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse daqui é um daqueles vídeos práticos para te dar direto ao ponto a resposta daquilo que você veio procurar, que é quantas ações eu preciso ter na carteira, em quantas ações eu devo investir. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele like maroto que a gente já vai começar. E o seguinte, se você chegou nessa pergunta, talvez você já saiba que a melhor proteção para os seus investimentos é a diversificação. Ou seja, é você investir em vários ativos, nesse caso em várias ações, e não somente em uma. Isso reduz o seu risco, você dilui maior o seu risco em vários investimentos diferentes. Se acontece alguma coisa grave com um deles, isso não tem um impacto tão relevante no seu patrimônio. Essa é uma premissa que é básica dos investimentos e que ela é a maior proteção, a diversificação é a sua maior proteção. Porém, sabendo disso, vem a pergunta. Então tá, se eu sei que quanto mais ações eu investir, mais eu vou estar me protegendo, mais segurança eu tenho, então quer dizer que eu preciso investir em 100 ações? Se eu fizer uma carteira de mil ações, eu vou estar mais protegido? E definitivamente não. Então é esse equilíbrio que a gente vai chegar aqui hoje. Até que número faz sentido? Até que número que quando passa disso, começa a ficar muito pulverizado e começa a não fazer sentido na sua carteira, começa a não reduzir o risco da sua carteira. É isso que a gente vai chegar aqui. E pra isso, eu vou te explicar dois conceitos que eles são bem simples. Vou dar um exemplo real pra cada um deles que você vai conseguir entender de maneira bem clara. Esses conceitos, eles são o risco não sistêmico e o risco sistêmico. São duas maneiras de risco diferentes. Ele que vai nos dar a resposta de quantas ações a gente precisa ter. Então por isso que eles são bem importantes. O risco não sistêmico é aquele risco que atinge uma ação em específico. Vou te dar um exemplo prático que fica claro. Quando você investe em uma ação, consequentemente, você está se tornando sócio dessa empresa que está por trás da ação. Então essa empresa tem alguns riscos que são não sistêmicos, que não dependem de sistema nenhum. É um risco daquela ação específica. A gente pode colocar, por exemplo, o risco de entrar um concorrente que reduza o lucro dessa empresa. O risco de ter um escândalo de corrupção nessa empresa. Tudo isso são riscos específicos dessa ação, que caso aconteça, eles vão fazer essa ação desabar, você acabar perdendo dinheiro com ela. Beleza? O outro risco é o risco sistêmico. Esse segundo tipo de risco, ele já age de uma maneira mais abrangente. Já é um risco que atinge todo o sistema de maneira quase que equivalente. Um exemplo claro para você entender é uma crise financeira. Quando você tem, por exemplo, uma crise financeira no Brasil, ela atinge praticamente todas as empresas que são listadas na Bolsa Brasileira. Atinge praticamente todas as empresas que fazem, que oferecem seu produto ou seu serviço aqui em território nacional. Uma vez que você tem uma crise financeira, uma instabilidade financeira ou até política acontecendo no país. Então esse é um exemplo bom de um risco sistêmico. Você tem vários outros riscos sistêmicos, mas todos que atingem principalmente a economia de uma maneira geral. Ou seja, ela é ligada ao sistema inteiro, a todo o sistema ali daquela, principalmente, geografia que a gente está falando, nesse caso aqui, falando de ações no Brasil. Qual é o grande ponto? Por que é preciso entender esses dois tipos de risco? Porque quando você está diversificando em mais de uma ação, quando você está investindo no Brasil e você compra uma ação no Brasil, depois compra mais uma ação no Brasil, mais uma, mais uma, mais uma, o único risco que você está reduzindo é o risco não sistêmico. Vocês conseguem perceber? Porque aquele risco específico dessa empresa aqui, você está diluindo ele. Opa, eu coloquei mais uma ação? Então esse risco específico representa menos na minha carteira. Então eu reduzi meu risco. Quando eu coloco mais uma ação na minha carteira, eu reduzi ainda mais esse risco não sistêmico. Por quê? Porque um risco específico dessa, eu diluí agora, ele virou só um terço da minha carteira. Então cada vez que a gente vai investindo em mais ações, dentro de um mesmo local, numa mesma bolsa, no caso aqui falando de bolsa brasileira, a gente está reduzindo somente o risco não sistêmico. E existe um limite para a redução desse risco. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela para vocês, que mostra exatamente essa relação. A relação entre o número de ativos que você investe, nesse caso, o número de ações que você investe, e como isso vai reduzindo o seu risco não sistêmico ao longo do tempo. Você vê que é uma linha aí que vai se curvando, e aí chega em um ponto que ela praticamente para de se curvar, começa a ficar quase reto, porque dali para baixo começa a ficar somente o risco sistêmico. Vocês vão perceber que o número que está aparecendo aí é o número que eu vou recomendar de termos algo próximo disso da nossa carteira de ações, que é a quantidade de 15 ações. Então você pode ter ali cerca de 12 a 15 ações dentro do Brasil. Você já vai ter uma carteira extremamente diversificada quanto ao risco não sistêmico. E agora vem uma dica bem importante. Não adianta só falar o número, porque ele não é um número mágico. Se você tiver 15 ações de qualquer uma, isso vai estar o suficiente para você diversificar? Definitivamente não. Essas 15 ações, para você conseguir diversificar esse risco não sistêmico, elas precisam ter fatores de riscos diferentes. Ou seja, uma ação deve ser uma ação de um setor de energia, outra ação de um setor financeiro, outra do setor de bens e serviços, outra do setor de saúde e assim por diante. Ou seja, empresas que estejam ligadas a fatores de risco diferente. Porque imagina, se você investe em 15 ações, mas as 15 são do setor financeiro, você na verdade não vai estar diversificando nada, porque você vai estar completamente ligado a o mesmo risco ali sistêmico, que é o risco do segmento financeiro. Então, para esse número funcionar para você, para você montar uma carteira que realmente seja diversificada com 12 a 15 ações, é importante que nessas 15 ações, você tenha pelo menos ali 10 setores diferentes. Alguns setores podem até se repetir, mas o número aí próximo não precisa ser exatamente, né? Aqui a gente está falando que cada um vai ter a sua carteira em específico, não precisa ser cravado, eu tenho que ter 15 ações, se eu tenho 14, estou desesperado, se eu tenho 17, acaba o mundo. Não, não é assim. Mas é um número base ali para você ter na sua carteira, sendo ali de 9 a 11 setores diferentes, você já fica extremamente diversificado. Quanto ao risco não sistêmico. Agora, vem um bônus aqui para vocês, que é o seguinte, vocês devem ter visto nesse gráfico que o que a gente fez agora, o que você vai fazer chegando nessas 15 ações, é fazer essa curvinha aqui, e aí você chegou aqui na base, no limite, onde você não consegue reduzir mais o seu risco, porque você continua com um alto risco sistêmico. Você tem 15 ações diferentes, mas todas elas estão ligadas ao mesmo risco sistêmico, que é o risco do Brasil. Então agora vem um bônus, que aí sim é como você fazer essa carteira ficar blindada, como você realmente fazer uma carteira segura, diversificando não só em relação ao risco não sistêmico, mas também em relação ao risco sistêmico, que é diversifique em duas coisas. Primeira, outras classes de ativos, grave esse nome, e segundo, de acordo com a geografia, então de acordo com a localização, onde essas empresas estão arrecadando, onde elas atuam de fato, onde elas conseguem seu dinheiro. Por quê? Primeiro, classe de ativos. Você tem riscos sistêmicos, que estão ligados especificamente às empresas, especificamente às ações, algo que pode atingir em cheio a Bolsa de Valores. Então o que você pode fazer? Você pode diversificar, além de você investir só em empresas, você investe também em imóveis. Então nesse caso, você iria diversificar também nos FIIs, que também é outro ativo, que a gente consegue investir diretamente pela Bolsa. Então essa é a primeira dica, essa é a primeira coisa que você consegue reduzir seu risco sistêmico. Assim como a classe de ativos de renda fixa. Então é importante você ter uma pequena porcentagem ali também em renda fixa, porque já é uma classe de ativos diferentes. Só que além disso, tudo isso ainda está ligado ao Brasil, ainda está ligado a uma mesma economia. Então qual é o próximo passo? Diversificar quanto à geografia, diversificar quanto à localização, e consequentemente quanto à moeda. Para fazer isso, a melhor alternativa definitivamente é você diversificar nos Estados Unidos. Você ter investimentos na Bolsa Americana. Tanto as ações, que são as stocks, quanto os REITs, que são os Real Estate Investment Trusts. A gente pode falar que eles são semelhantes aos FIIs, eles têm o mesmo objetivo que os FIIs, que é o investimento em imóveis. Qual é o grande ponto? Quando você faz essa diversificação lá, e hoje em dia é extremamente fácil de você fazer, inclusive um dos próximos vídeos aqui vai ser um vídeo com a minha estratégia para investir nos Estados Unidos. Então se você tem interesse nesse tema, não esquece de se inscrever e de ativar a notificação para você receber um aviso quando sair esse vídeo da minha estratégia nos Estados Unidos. Mas o que eu estava dizendo é, qual a grande vantagem disso? Quando você investe nos Estados Unidos, olha só como você diversifica. Você está ligado a uma Bolsa diferente, você está ligado a uma economia diferente, você está ligado a uma moeda diferente, você está ligado a empresas de setores completamente diferentes que atuam globalmente no mundo inteiro. Então é totalmente outro sistema. Você tem uma diversificação muito relevante em relação ao seu risco sistêmico. Mais uma vez, é isso que de fato vai blindar a sua carteira, que vai te dar toda a proteção que você precisa. Então, primeiro passo, tenha de 12 a 15 ações dentro do Brasil. Segundo passo, que essas 15 ações, elas sejam de pelo menos 9 a 11 setores ali diferentes, que tem ali em média de 10 setores diferentes dentro da sua carteira no Brasil. Terceiro passo, diversifique quanto à classe de ativos. Então não invista só em ações, mas também em imóveis através dos FIIs. E quarto passo, diversifique no exterior através das estoques, dos REITs e até dos próprios ETFs lá, que são outros veículos que eu também vou falar quando eu fizer o meu vídeo aqui sobre a minha estratégia de investir nos Estados Unidos. Com esses quatro passos, você tem a sua carteira blindada e aí você reduz drasticamente nesse gráfico que a gente viu em relação ao risco. E você pode investir com segurança e, consequentemente, crescer o seu patrimônio de gerar reta passiva ao longo do tempo. Se você gostou deste conteúdo de hoje, faz o seguinte, tem um link aqui na descrição que te leva para o nosso grupo, onde eu mando todo o material didático, PDF toda semana com conteúdo exclusivo, as lives semanais, absolutamente tudo você recebe nesse nosso grupo que está o link na descrição. Então se você tem o objetivo de se tornar um investidor de verdade, clica lá que eu estou esperando no nosso grupo de verdade. Estamos juntos, até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, 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 tchau